Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar tudo ia acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar tudo ia acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Você nem me conhece, tá me criticando, cheguei com meus corres Com os meus planos é normal, eu entendo cê tá invejando Sou rico, sou jovem, sou a mina me olhando Você nem tem de deixar no comando, e é por isso que tô sempre ganhando Muita vitória ele tá abençoando, desde o começo tô te amizando E nós a transformação em realidade, sei muito bem quem que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade, essa bachada e fumaça no pai Tá mandando elegante estilo jogador, nós é moleque tudo é na velha e doutor O botão não dá falta, ele capotou, só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar tudo e acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar tudo e acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Passa de jantar, passo era sonho com grave topado Casa no vento e brilhando, dentro só os aliado Tocando sem rumo e sem preocupação com o jeito engatado Tamo melhor do que imaginamo, contra a faculdade tô blindado Mas já tá de fé, tô com Deus, os verdadeiros do lado Sofrimento do passado, a chaveira no asfalto Quem disse que não ia ver, nós juntamos que vários tô lotado Fossem parecendo um aquário, onde vamos feio é respeitado Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar tudo e acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar tudo e acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Paredão, que som é esse? Música 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 Música